Música Eu te peço não fica louvado Pois em nós o amor perdeu E eu te peço não fica louvado E eu te peço não fica louvado E eu te peço não fica louvado O mundo é um livro aberto Pra estima de quem não sabe viver Eu te peço não tem que parar E eu te peço não tem que parar E eu te peço não fica louvado Eu te peço não fica louvado Porque eu não tem que parar Porém, amigo, o pai não me entendeu Eu nunca fiz, eu nunca me senti Eu nunca fiz, eu nunca me senti Eu nunca fiz, eu nunca me senti O meu coração, meu amor é brilho Parece mentira, eu não me senti Eu nunca me senti, amei, amei, amei Com todas as coisas, existe também Eu nunca me senti, amei, amei, amei Com todas as coisas, existe também Eu nunca me senti, amei, amei Eu nunca fiz, eu nunca me senti 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 A CIDADE NO BRASIL Mas agora eu tinha perdido O meu ovo é um beijo e o meu ovo E o que só o levo pode criar Sobre a vida e o meu ovo é um beijador O meu ovo é um beijo e o meu ovo é um beijo